Reina em mim, Senhor, vem me vencer, tua morada Todos os membros do corpo de Cristo são importantes. Todos os membros do corpo de Cristo são importantes. Vamos ver os versículos de Mateus capítulo 16, versículo 24 e 2 Coríntios capítulo 13, versículo 9, parte B. Então disse Jesus a seus discípulos, Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. E isto é o que pedimos, o vosso aperfeiçoamento. Veremos a importância de negar a vida da alma e ser aperfeiçoado. Toda geração que tinha mais de 20 anos ao sair do Egito, por causa de sua incredulidade, teve de tombar morta no deserto, exceto Josué e Caleb. O que indica que a velhice espiritual, nossa vida da alma, nossa vida natural, não pode entrar no mundo que há de vir. O exemplo de Moisés também nos serve como forte advertência de quão perigosa é a vida da alma. Por ser o líder do povo de Israel, ele sabia que precisava negar a si mesmo. Todavia, no episódio em que o povo de Israel murmurou por água em Miribá, ele não agiu segundo a determinação de Deus, mas se irou e feriu a rocha duas vezes com seu bordão, quando deveria ter apenas falado a rocha, conforme está em números 20, de 8 a 11. Aquela rocha prefigura o Senhor Jesus, que só poderia ser ferido, simbolizando sua morte redentora na cruz, uma única e definitiva vez. Ferir a rocha pela segunda vez, como fez Moisés, era como exigir que o Senhor Jesus fosse crucificado novamente. Além disso, sua ira não santificou o Senhor diante dos filhos de Israel. Como resultado, ele não pôde entrar na boa terra. Isso está no versículo 12. Se Moisés tivesse negado a sua vida da alma e obedecido a palavra de Deus naquele episódio, teria entrado na terra de Canaã. Mas aquilo que podemos considerar um pequeno erro foi o que impediu de atingir seu objetivo. Moisés ficou muito triste e se arrependeu. Ele insistiu com o Senhor, rogando-lhe que o deixasse entrar em Canaã. Era como se dissesse, Senhor, eu me arrependo, deixe-me entrar, já estou com 120 anos, guiei o povo durante 40 anos, deixe-me entrar. Nasci para entrar em Canaã e para levar o povo a entrar nessa terra. Agora, no último momento, não poderia entrar? Senhor, deixe-me entrar. Deus, porém, lhe respondeu algo assim. Basta, Moisés, não me peça mais. Pare de insistir, porque se você continuar pedindo, vou acabar deixando você entrar. E se eu fizer isso, como ficará a minha posição? Não posso ir contra mim mesmo. Moisés, não me peça mais para entrar. Conforme está em Deuteronômio, capítulo 3, versículos 25 e 26. Isso deve fazer-nos refletir sobre quanto temos negado a nós mesmos. Talvez alguns achem que já negaram o suficiente sua vida da alma e se deem por satisfeitos. Por trás desse pensamento, porém, está o perigo de não ver quão terrível é o nosso ego. Quem não nega a vida da alma não conhece o perigo que há nela. Apenas um pouco dela se manifestando pode impedir um filho de Deus de entrar no reino para governar o mundo que há de vir. Precisamos ver quão importante é queimar no fogo do Espírito tudo o que procede de nós mesmos. Em Mateus, capítulo 16, após revelar a igreja a seus discípulos, no versículo 18, o Senhor Jesus mencionou a importância de cada um negar a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo. No versículo 24, em seguida acrescentou, porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, acha-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Isso está nos versículos 24, 25 e 26. Sem negar a si mesmo, não há como ganhar mais da vida de Deus. Somente à medida que negamos a vida da alma é que mais da vida de Deus nos é acrescentada. Por isso, se queremos governar o mundo que há de vir, não devemos trazer nossas coisas naturais para a igreja. Além disso, a fim de estarmos aptos a governar o mundo que há de vir, precisamos nos exercitar para ser aperfeiçoados. Em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11, podemos ver que aqueles que têm o ministério da palavra aperfeiçoam os santos para a obra do ministério, que é edificar o corpo de Cristo. Para isso, cada um de nós deve desempenhar seu ministério. O capítulo 12 da primeira epístola aos Coríntios mostra que todos os membros do corpo de Cristo são importantes e têm sua função. Assim como no corpo humano, cada membro precisa do outro, também no corpo de Cristo precisamos uns dos outros. A fim de estarmos aptos a reinar com o Senhor no mundo que há de vir, além de negar totalmente a vida da alma, também precisamos ser aperfeiçoados pelo Senhor, pelo exercício de nossos dons e pela cooperação dos irmãos que estão ao redor. Louvado seja o Senhor! Graças a Deus! Todos os membros do corpo de Cristo são importantes! Todos os membros do corpo de Cristo são importantes! Senhor te abençoe! Amém!